Boa noite! Chegando! Cheguei devagarinho, mas cheguei, viu? O importante é você estar, né? E não pensar em estar. Gente do céu, como é que vocês estão? Olha, tô mais tranquila. Minha bebê hoje passou o dia todo dormindo. Assim, ó, só fez o dois de manhã, graças a Deus. Assim, ó, tá maravilhosa. Tô medicando, né, gente? Vocês sabem, já fiz duas vezes hoje o curativozinho dela. Teve um brilhante que diz que lá em São Paulo tem o pó antisséptico. Gente, eu queria saber quem mora em São Paulo. Estelinha, a Estelinha mora em São Paulo. Ô, Estela, dá uma olhada aí pra mim, minha filha, pra ver se tem o pó antisséptico. Né? Se tiver, minha filha, você vai ter que mandar pra mim. Porque é o único pozinho que faz com que o... Aqueles... A pele daquele negócio lá se fecha. É o único. Quem puder me mandar, né, gente? Eu até pago o frete, né? É, um brindezinho. Aí vão dizer que eu tô pedindo, tô chorando. Mas teve um brilhante sim, não me lembro o nome dele agora. E disse que lá em São Paulo tem esse pózinho antisséptico. É aquele que é uma embalagenzinha compridinha. É muito bom, gente. Gente, vou falar aqui pra vocês do Instituto Beija-Flor Oficial. Gente, são dois queridos, a Érica e o Fábio. São dois irmãos, a coisa mais querida do mundo. Tive batendo um papo legal com eles. Gente, é um canal diversificado, ele fala de tudo. Eu adorei eles falarem de unha com fungos, de unha encravada. Eles dão cada dica. A Érica dá dicas, sabe aquelas trancinhas, né? Que a pessoa faz aquele monte de trancinhas? Ela dá dicas de como se tira aquelas trancinhas sem se estressar muito, né? Também faz vídeos de ajudas. É uma beleza. Vocês vão adorar. Dona Tereza, mãe do Fábio, mãe da Érica. Um beijo pra você, viu, minha querida? Eu sei que você tá numa luta aí. Gente, a Dona Tereza tá lutando contra um problema aí que ninguém gostaria de ter. Eu acho que vocês imaginam. Mas, Dona Tereza, a senhora vai conseguir. Nada de cabeça pra baixo, viu? Ó, mulher. Pense, assim, ó. Pense. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. É isso aí, viu, Dona Tereza? Um beijo bem grande pra senhora. É, o canal Instituto Beija Flor Oficial. Tem de tudo que vocês queiram saber. É os dois irmãos que trabalham nesse canal. É o Fábio e a Érica. Um beijo pra vocês dois. O, esse canal, o arroba desse canal vai ficar na descrição desse vídeo. E mais tarde eu vou botar na comunidade o vídeo deles. Pra vocês assistirem, tá bom, minha gente? Muito obrigado pela confiança, Fábio e Érica, do canal Instituto Beija Flor Oficial. Vamos lá, brilhante, vamos lá. Vamos ajudar, que eles estão me ajudando naquela causa, que vocês sabem, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vã, vã, vã. Vão falar de vânia dos salgados. Faz horas que eu não falo, né? Vocês sabem, se eu não falar de vã, vã, tem pessoas aí que ficam sem ter o que... Vão ter pessoas que não vão ter o que falar. E eu tenho que dar conteúdo, né? Pra essa pessoa. Então, assim, a vânia dos salgados, gente, mostrou algo de 15 anos, né? Da filhinha, né? Da, da... Ai, como é que é o nome da guria, meu Deus? Da Kelly, né? Então, muito lindo, muito maravilhoso e tal. Só que tem o seguinte, dona vânia, né? Em vez de você ter botado aquele casal lá de Maceioca, que não tem nada a ver, nada a ver com a tua família, por que que você não tirou um retrato da dona Gidalva e do esposo dela, né? Não tinha, não tinha, né? Não vi. Teve outras pessoas da sua família também que eu não vi, né? Agora, botar gente estranho, gente estranho, dentro do álbum de 15 anos, que é uma lembrança pra família e o casal principal, que seria a dona Gidalva e o esposo dela, né? Quer dizer, não foram convidados, não foram chamados pra tirar uma foto, pra botar no álbum, né? A não ser que você vá fazer o álbum 2. Aí eu fico quieta, aí eu retiro tudo que eu disse. Mas enquanto não vier o álbum 2, tô falando sim, né? Você convidou pessoas estranhas e não convidou a dona Gidalva e seu José, eu acho, né? O esposo da dona Gidalva. Os pais do Bero. É isso aí. Me admira muito o Bero não ter visto isso, né, Berinho? Ô, Berinho. Gente, o Playpix, né? O Playpix botou no comentário lá do canal do vídeo dele ontem, né? E fizeram um comentário lá sobre Madu, porque Madu tá sempre lá. Pessoal, eu me adoro. Aquela, olha, aqueles inscritos lá de Playpix me adoram. Me amam de paixão, né? De vez em quando vem um aqui me xingar. E eu tô risada, né? Porque eu adoro. Se vem no meu vídeo, se vem botar comentário, porque assistiu o que eu tô postando. Isso aí, pra mim, é uma maravilha, né? Isso aí é dos deuses. Aí, teve um lá que cutucou a onça lá com o Varacuta. E o Playpix disse que aquela velha pigarrenta vai morrer falando de mim. Agora eu não vou mais falar dela, porque o homem de um milhão me aconselhou. Ó, meu filho, primeiro, sou velha e sou pigarrenta, né? Agora, não esqueça que a pitu dá cirrose. Não esqueça. Não esqueça. Meu filho, olha, eu conheço um que toma umas cachacha, né? É marido de uma colega minha. A mulher diz que quando o cara vai num vaso no outro dia, vixe Maria, sai todo mundo dentro de casa pra ele poder ficar sozinho, detetizar a casa, porque é a coisa mais horrível do mundo, né? Quer dizer, é eu com o meu pigarro por causa do cigarro, né? E tu te cuida pra não ter cirrose, porque eu sei que a pitu vai assim, né? A pitu vai. Um abraço, viu, Patrícia? Patrícia, não sei do quê, né? É a hóspede. Um abraço, minha filha. Te vi lá no canal do Playpix duas vezes, ô, meu Deus do céu. Mãe é pai de puxar saco de quem tá pelado. A gente tem que puxar saco é de quem tem dinheiro, moleque. Deixa de ser beijo, deixa de ser puxar saco. Você tem canal? Não tem. Mas mesmo que tivesse, olha, eu nunca vi canal daquela criatura ir pra frente, com uma tapinha nas costas. Ah, tá lá na descrição do vídeo. Não vi nenhum. Não vi nenhum. Falando nisso, Playpix, por que que tu não leva a sério teu canal e faz que nem Muluga? Tu já tava com mais de 100 mil, Muluga lá com 10 mil. Muluga já fez os 100 mil, Muluga já recebeu a praca dele, viu? Muluga já recebeu. Muluga já comprou carro, Muluga já comprou moto, Muluga já comprou bicicleta. E agora Muluga comprou um baita de um terreno pra plantar batata. Rapaz, e isso... Olha só, gente. Ele comprou duas tarefas, um baita de um terreno, por 20 mil. Por 20 mil. Se ele quisesse fazer uma casa dentro daquele terreno ali, se ele quisesse fazer uma casa, eu acredito que com uns 15 mil ele faria. Então ficaria por 35 mil, né? Pra quem quer vender uma chacrinha aí por 120, 130, olha, tá brabo, né? Ah, gente, fala nisso, ô pessoal de Rainha Isabel. Gente de Rainha Isabel, preste atenção como o Madu Prado leva vocês pra muito longe. Leva vocês pra França, pra Alemanha, pros Estados Unidos. Leva vocês pra muitos. Até pro Japão, né? Tá chegando aí, em Rainha Isabel, meu amigo lindo e cheiroso, Virmones Pinheiro, ou Francisco Virmones, né? Está chegando. Virmone, pelo amor de Deus, vá pra pousada de Seu Edson, que lá você vai ter uma lagoa pra tomar banho. Seu Edson, lá no Seu Edson tem cantoria, lá no Seu Edson tem muita coisa boa. Fora a simpatia do Seu Edson, da Dona Ana, né? Quem sabe você vai fazer um daqueles macarones que você fez lá na Itália. Não esqueça de dizer, conheci vocês através de Madu. Madu. Madu metendo pau e eu dele, dele a conhecer Madu. Tá bom, Virmones? Seja bem-vindo ao Brasil. Tô esperando meu chocolate. Te respondi lá. Vê se tu olha lá no Instagram. Um cheiro, meu querido, coitado. Saí lá do... Rapaz, tu saí da geleira pra se meter no Rio Grande do Norte. Um lugarzinho quente. Rapaz, eu conheço Rio Grande do Norte. Seis horas da manhã, a água das torneiras é quente. Não sei agora. Ó, agora deve estar pior. Praias lindas, maravilhosas. Olha, que você seja muito bem recebido pela sua família. Mate a saudade, né? E nosso amigo aquele lá dos Estados Unidos já falou pra ti, né? Alex Silva já falou pra ti. Na hora que você quiser ir pros estentes, vai que ele tá te esperando lá pra vocês trabalharem junto, pra vocês... Ó, Virmones, tu tens amigos. Tu tens amigos. Não puxar saco. Eu odeio esse negócio de você. Puxa saco. Ah, ah. Puxa saco não é comigo. Eu meto-lhe o pau. Então é isso, minha gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês vão lá dar uma força no Instituto Beija-Flor Oficial do meu amigo lindo e cheiroso Fábio e Erika. São dois irmãos, viu? São dois irmãos. É um canal maravilhoso. É um canal que vocês vão gostar. É diversificado. Tem várias coisas. Tem várias coisas, viu? É, isso mesmo. Não é aquelas, né? Aqueles... Como é que se diz? É... É cuscuz. É abroba. Não é nada disso. É outras coisas. É coisa diferente. Vão lá que vocês... Vão lá conferir, tá bom? Um beijo pra vocês. Dona Tereza. Mãe do Fábio e da Erika. Um beijo, minha linda e cheirosa. E bola pra frente, viu? Tchau, gente. Fui. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Tchau. 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 O que é isso?